Talvez você já tenha sonhado Mas os seus sonhos não realizou Talvez a Deus já tenha amado Mas tua bênção não chegou E você vive triste e cabeçalho Não quer mais lutar por aquilo que um dia já sonhou Mas hoje é o dia de se levantar É o momento certo pra você lutar E os seus sonhos que já estão frustrados Deus pode realizar Mas hoje é o dia de se levantar É o momento certo pra você lutar E os seus sonhos que já estão frustrados Deus pode realizar A vida não é só de sonho E só vive a sonhar Pra ter sucesso na vida Pois aquele que sonha e lutar Viverá de vitória em vitória Pois aquele que sonha e lutar Viverá de vitória em vitória Você que tem sonhos de Deus Não desista, meu irmão Porque Deus é fiel Pra cumprir na sua vida Oh, glória a Deus Aleluia Mas hoje é o dia de se levantar É o momento certo pra você lutar E os seus sonhos que já estão frustrados Deus pode realizar Mas hoje é o dia de se levantar É o momento certo pra você lutar E os seus sonhos que já estão frustrados Deus pode realizar A vida não é só de sonho E só vive a sonhar Pra ter sucesso na vida É preciso também lutar Pois aquele que sonha e lutar Viverá de vitória em vitória Pois aquele que sonha e lutar Viverá de vitória em vitória Pois aquele que sonha e lutar Viverá de vitória em vitória De vitória em vitória De vitória em vitória Viverá de vitória em vitória em vitória em vitória E desde um vocês Viverá de vitória em vitória em vitória em vitória emumps República